Certinho, onde a notícia acontece, colocando aqui a folha, seu parceiro de sempre Fabiano Cavalari aparece, agradecendo sempre a Santíssima Trindade e Nossa Senhora Junta e claro a todos vocês que estão conosco no canal. Sem a participação de vocês nós não existimos. Por favor, critique, elogie, compartilhe e deixe o seu joinha. Críticas e sugestões construtivas são sempre muito bem-vindas e divulgue o nosso canal para todos os seus contatos, vai ser muito importante para a gente. Bom, muito bem. E também nesta mesma quarta-feira, portanto ontem, dia 8 de julho de 2020, eu creio que no mesmo programa citado antes, o jornal Urgente ou algo assim, e nessa Rádio Bandeirantes, eu não sei o nome, só que entrevistaram um deputado, creio ser federal, não deputado estadual, que dizia que deve haver um plano, ou que estão desenvolvendo um plano, ou algo assim, se eu não me engano, para preservar os empregos no Brasil. Com relação à pandemia, o que você acha sobre isso? Sim, porque nesse mesmo programa de ontem, ele dizia que o efeito colateral da pandemia no Brasil foi o emprego, que atacou, deu todo esse desemprego, problemas na economia e tal. Então, por sinal, existe um plano que está sendo desenvolvido, ou um plano que ainda vai ser desenvolvido, pelo que ele deve ter falado até o fim do ano, com relação a preservar os empregos no Brasil. E aí, o que vocês acham sobre isso? Volto já que eu acho que tem mais duas notícias. Fiquem na bota e até a próxima. Uou!